Olá, sétimo ano. Hoje eu trago para vocês mais uma aula de redação, tá? No nosso livro de produção de texto. Nós paramos na página 102, tá? Nesse textinho aqui. O que que acontece com esse texto? Aqui o escritor faz o uso e diferenciado dos sinais de pontuação. É o que a gente chama de uso estilístico, tá? Então a gente vai ver o seguinte. Fica até um pouquinho difícil de ler, tá? Então eu vou ler só um trechinho. E tu, para que queres um barco? Pode-se saber? Foi o que o rei de fato perguntou. Quando finalmente se deu por instalado, com sofrível comodidade, na cadeira da mulher da limpeza. Para ir à procura da ilha desconhecida, respondeu o homem. Que ilha desconhecida? Perguntou o rei, disfarçando o riso como se tivesse na sua frente um louco varrido. Dos que tem a mania das navegações. A quem não seria bom contrariar logo da entrada. A ilha desconhecida, repetiu o homem. Então logo aqui ao lado, o que que vai acontecer? Eu tenho esse texto através de um diálogo, tá? Então fica muito mais fácil entender. A gente percebe que há um diálogo entre um rei e um homem que vai até ele procurar uma ilha desconhecida. Pedir ajuda para encontrar uma ilha desconhecida. E o rei fala para ele, como assim ilha desconhecida? Não existem mais ilhas desconhecidas. Todas as ilhas que existem estão no mapa, tá? Por isso que ele acha que o homem é meio doido da cabeça, tá? Ele fala, disparate, já não há ilhas desconhecidas. Quem foi que te disse, rei, que já não há ilhas desconhecidas? Estão todas nos mapas. Nos mapas só estão as ilhas conhecidas. E que ilha desconhecida é essa de que Carizea procura? Se eu tô pudesse dizer, então, não seria desconhecida. A quem ouviste tu falar dela? Perguntou o rei, agora mais sério. A ninguém. Nesse caso, por que teimas em dizer que ela existe? Simplesmente porque é impossível que não exista uma ilha desconhecida. E vieste aqui para me pedires um barco? Sim, vim aqui para pedir-te um barco. Vou dar-te um barco, mas a tripulação terás de arranjá-la tu. Os meus marinheiros são-me precisos para as ilhas conhecidas. Tá? Então, eu tenho esse texto aqui, né? Escrito de uma forma diferente. E eu tenho esse aqui como a gente tá mais acostumado, tá? Com os diálogos bem marcadinhos. Diante do pedido recebido, qual foi a primeira reação do rei? O que fez com que ele tivesse essa reação? Ele tratou o caso com descaso, né? Na verdade, a informação com descaso, com desdém. Ele achou que o homem pedia algo absurdo. Para conseguir o que havia pedido, o homem tentou argumentar com o rei. Mas foram os argumentos de cada um. O homem argumentou que há uma ilha desconhecida que ainda não consta nos mapas. O rei usou o contra-argumento de que não é possível existir ainda uma ilha desconhecida no mundo todo. Agora, leia a reescrita do texto de José Saramago. E tu? Para que queres um barco? Então, essa reescrita é aquela que nós acabamos de ler com os diálogos marcadinhos, tá? Considerando a pontuação, como foi a leitura da segunda versão? A leitura da segunda versão foi mais fácil porque sua estrutura é mais habitual, dando a impressão de ser organizada, principalmente quanto às falas dos personagens, né? que a gente consegue identificar pelo uso, aqui, ó, dos travessões, tá? Então, ficou muito mais fácil a leitura. Tanto o trecho original quanto o reescrito apresentam algumas diferenças. Quais são as diferenças que você percebeu entre os dois? A pontuação é a principal diferença, tá? E a paragrafação, ou seja, em um tem parágrafos, o primeiro não tem parágrafos, tá? Leia o início do romance, uma aprendizagem. Ou o livro dos prazeres de Clarice Lispector. Então, a gente já vai observar que esse texto, ele começa, ó, com uma vírgula aqui, tá? O que não é muito comum. Então, vamos lá. Estando tão preocupada, viera das compras de casa que a empregada fizera às pressas, porque cada vez mais matava serviço, embora só viesse para deixar almoço e jantar prontos. Dera vários telefonemas tomando providências, inclusive um dificílimo para chamar o bombeiro de encanamentos, de água. Fora a cozinha para arrumar as compras e dispor na fruteira as maçãs, que eram a sua melhor comida. Embora não soubesse enfeitar uma fruteira, mas Ulisses assinara-lhe, com a possibilidade futura de, por exemplo, embelezar uma fruteira. Viu que a empregada deixara para jantar antes de ir embora, pois o almoço estivera péssimo. Então, do ventre mesmo, como um estremecer longínquo de terra, que mal se soube ser sinal de terremoto do útero, do coração contraído, veio o tremor gigantesco de uma forte dor abalada, do corpo todo o abalo. E em sutis caretas do rosto e do corpo, afinal, com dificuldade de um petróleo rasgando a terra, veio, afinal, o grande choro seco. Choro muito sem som, algum até para ela mesma, aquele que ela não havia adivinhado, aquele que não quisera jamais e não previra. Sacudia como a árvore forte, que é mais profundamente abalada, que a árvore frágil. Afinal, rebentados canos e veias, então. Além de ter começado o parágrafo com uma vírgula, quais as outras características estilísticas? E esse trecho do romance possui a falta do ponto final e da letra maiúscula ao iniciar o parágrafo. Além disso, na finalização, aparece conectivo, então, sem acrescentar uma informação. Embora o texto da autora possua características estilísticas a respeito da pontuação, qual é a função do travessão empregada nesse trecho? Então, eu tenho travessão aqui, aqui, está vendo? Esse, na verdade, começa aqui e termina aqui. Então, o que que esses travessões foram usados? Eles foram usados para dar destaque às informações acrescentadas. Tá bom? Aqui, ó. O que que vocês podem fazer, ó? Eu posso produzir uma lenda, tá? Fica aí como uma sugestão. Então, eu tenho, para produzir o seu reconto de lenda, pesquise em sites, livros e revistas, alguns títulos de lendas que tratam sobre a origem de algo e anotes no quadro... ...do Rio Amazonas e vocês, depois, podem contar uma história, tá? Agora aqui, ó. Nós vamos ver neste novo capítulo, no capítulo 6, um mito, tá? Neste capítulo, você vai ler a história de como o semideus Hércules enfrentou e derrotou um perigoso leão. Essa narrativa é um mito comum na tradição oral. E o texto que você vai ler foi recontado pelo escritor brasileiro Luiz Galdino. O que é mitologia? Na Idade Antiga, os gregos e os romanos criaram várias histórias sobre deuses e semideuses, dando origem, assim, aos mitos. Para esse povo, essas histórias explicavam todos os acontecimentos, fossem bons ou ruins, pois acreditavam que eles eram diretamente relacionados aos deuses. Portanto, tratava-se de uma civilização politeísta, ou seja, eles tinham vários deuses, tá? Então, é o que a gente chama de politeísmo, cultuar vários deuses. E cada deus tinha uma finalidade, tinha um deus do sol, do vinho, da guerra, enfim. Havia o deus da música, do amor, do mar, da guerra, da beleza, do inferno, entre outros. A partir do século II a.C., as culturas grega e romana fundiram-se, efetivamente, de maneira que os valores de uma se misturaram com os das outras. Existem vários exemplos dessa mescla de valores. Um deles consiste em que, para cada um deus grego, há um correspondente romano. Esses mitos eram passados de geração em geração. Dessa forma, as crianças já ouviam sobre os deuses e seus fabulosos feitos. Com o tempo, tanto a crença neles quanto as suas histórias ficaram conhecidas como mitologia. Então, a gente vê a personagem aqui que é conhecida como Medusa, né? De Caravaggio. A Medusa era um ser mitológico. Em vez de cabelos, ela tinha cobras em sua cabeça e seu olhar era mortal, tá? Luiz Galdino nasceu na cidade de Caçapava, em São Paulo. É formado em comunicação social e especializou-se em artes. Começou escrevendo para adultos, mas hoje dedica-se principalmente à literatura infanto-juvenil, o que já lhe rendeu prêmios como Jabuti e o João de Barro. Algumas de suas histórias foram traduzidas no México e nos Estados Unidos, tá? Então, lá na página essa história, uma história sobre o trabalho de Hércules, tá? O leão de Nemeia. A gente sabe que ele precisou fazer 12 trabalhos, né? Você vai ler um mito protagonizado por Samideus Hércules. Agradeço pela atenção. Até a próxima aula. Tchau, tchau.